Alia, temos que pensar na música. Desconveniente. Duas mortais maduras prontas pra colheita. Venham, irmãs. Como era o nome dela? O nome dela é... É menina da bota. Menina da bota, menina da bota, menina da bota. Fecha essa matraca, cabeça de velho. Vamos tentar um forró. Eu canto a primeira trofe e você canto a segunda trofe. Temos que nos aproximar. Temos que nos aproximar. Do que foi? Podíamos enfeitiçá-los com um feitiço... Um feitiço da dança. E assim ela conseguia enfeitiçar com a dança outras quilhanças pra gente. Ah, eu canto a luz. É, ringue, tem a brincha. Feitiço maligno, maravilhoso. Feitiço maligno, maravilhoso. Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó. Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó. Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó. Que dança mais se esquecesse essa? Eu não sei, ela faz um... Dança G. É, irmãs, acho que a gente também foi enfeitiçada. Irmã, foca. Vamos dançar na casa da vovó. Vamos dançar.